Bom, os brasileiros que andam de ônibus estão expostos a essas situações de risco todos os dias que nós vimos. A gente vai conversar com Alexandre Garcia. Alexandre, em todos esses casos o que se vê é o não cumprimento de normas básicas de segurança. Pois é, o que significaria respeitar quem sustenta as empresas de ônibus? Gente, como disse o Chico, gente que levanta de madrugada para tomar um ou dois ônibus, para ir trabalhar ou estudar, que fica uma, duas horas nisso, na parada ou no ônibus. Gente que opta pelo ônibus, que substitui 30, 40, 50 automóveis que entopem as ruas e os estacionamentos. Gente que é maltratada e corre perigo todos os dias. Se no Rio foram aplicadas mais de 200 mil multas no ano passado, Então é porque foram praticadas, no mínimo, mais de 2 milhões de infrações, já que apenas uma pequena parte é flagrada. É uma soma de erros sob a omissão das autoridades que estão reagindo no Rio de Janeiro. Motoristas mal preparados, nunca reciclados, que cumprem jornadas estressantes, ônibus velhos ou sem manutenção, planejamento falho, quem seja superlotações e muito tempo perdido das pessoas. Falam tanto em direitos humanos, mas e o direito de estar protegido dentro de um ônibus? De chegar no horário ou destino? O pior é que a gente vai se acostumando com esse desrespeito por falta de alternativa. E quanto pior fica, depois é mais difícil corrigir. As autoridades precisam lembrar que toda essa irracionalidade que a gente acabou de ver envolve um transporte que é racional, que é coletivo. E a qualidade do transporte coletivo é uma medida da qualidade de vida. Chico e Renata. É isso, Alexandre. Agora precisamos fazer uma ressalva. É claro que há muitos, muitos motoristas que procuram trabalhar sério no meio de todo esse tumulto que é o trânsito das nossas grandes cidades. Infelizmente, as condições são muito precárias.